Zafarino Coelho, esta semana no podcast do poema Ensina a Cair. Editor português, um dos mais importantes editores do século XX e deste século, também porque é editor de José Saramago, foi o editor que o publicou e privou com ele ao longo de todo o tempo em que José Saramago publicou livros, conheceram-se, foram amigos, de resto não se importa, continua até a gostar, que se lhe refiram desta forma. Zafarino Coelho, editor de Saramago, estou a dizer bem, não estou? Está a dizer bem. E está, como costuma acontecer aqui no podcast do poema Ensina a Cair, connosco ao longo destes dois episódios para conversar sobre os poemas de que gosta mais. Zafarino, este podcast chama-se O Poema Ensina a Cair, que é, como sabemos, o nome de um poema da Luísa Neto Jorge. Queria perguntar-lhe, além de ensinar a cair, se é que ensina, o poema ensina mais alguma coisa? O poema ensina-nos a viver. Porquê? Porque, digamos, quem o escreveu viveu intensamente a sua vida e deu-nos a perceber isso mesmo. Portanto, na medida em que nós nos deixamos conquistar por o poema, sim, eu percebo o que diz a Luísa Neto Jorge. Pode ser, ensinando-nos a cair na realidade. Talvez tenha sido isso o que a Luísa Neto Jorge queria dizer. E, portanto, o poema ensina-nos a viver. Fica aqui uma das muitas ideias sobre as quais conversamos ao longo deste podcast. É muito importante dizer também que Zafarino Coelho foi editor da Sofia de Melbrainer. Foi ele que sugeriu a Sofia de Melbrainer reunir, numa dada altura, reunir os livros que estavam dispersos. Espirou com ela, também trouxe poemas da Sofia e sobre isso conversamos no podcast, sobre essa relação com a Sofia de Melbrainer. E, portanto, já sabe, se quiser conhecer melhor as escolhas de Zafarino Coelho, o que significa dizer também conhecê-lo melhor e à sua vida de editor que tem muitas histórias, basta escutar o podcast em todas as plataformas. Zafarino, obrigada. Obrigado.